A secretária de Estado americana Hillary Clinton recebeu nesta sexta-feira em Washington a ativista iemenita Prêmio Nobel da Paz de 2011, Tawaku Karman. Durante o encontro, Hillary reafirmou o apoio dos Estados Unidos à transição democrática no Iêmen e aos direitos da população em escolher os próprios líderes e seu futuro. Nós da Revolução Jovem viemos para a América trazer nossa mensagem, dizer que somos o futuro. Vocês devem estar coordenados com o futuro. O presidente iemenita Ali Abdullah Saleh e seu regime estão acabados. Tawaku Karman, que dividiu o Nobel da Paz de 2011 com outras duas ativistas da Libéria, é a primeira mulher árabe a ser contemplada com o prêmio.